Estamos chegando em pleno sabadão, já terminando quase o dia. Arramando umas cintas aí, tá vendo aí? Ferragem aí, fazendo uma cerca no terreno aí. O baldeiro fica bem certinho aí, tá vendo? Guardamos o tijolo todo pra dentro, dando acertado no terreno, que é bom que o baldeiro fica bem certinho. Tá vendo aí? Certo, tá vendo aí como é que fica? Beleza? Então dá um like aí, Zé Vitor. Dá um like aí pro pessoal. Barra pesado, tá vendo aí? Olha o nosso jardim, em cima da nossa graminha. Tijolaiado, tudo guardado aqui dentro aí. Olha que montão de tijolo tá aí, ó. Graças a Deus. A breve tá acabando esse negócio aí, tá? Qualquer três dias, você desaparece tudo. Tá vendo, né? Ficando tudo certinho. A gente tá aterrando, beleza aí, ó. O drame todo mais alto. Começamos o tijolamento devagar aí. É isso aí, galera. Um bom final de semana pra todo mundo. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, tá? E o mais que ele fará. E o mais que ele fará.